Álvaro Leonardo e Pedro, eu gostaria que vocês iniciassem falando como vocês se conheceram e como partiu essa concepção desse projeto de levar essa história para o cinema e como vocês como co-diretores se entenderam, qual qualidade de particular um teve para contar essa história? Cara, eu conheço Álvaro muitos anos. Na verdade, infelizmente, a gente só tem nove minutos aqui. Eu queria um pouco que o Brasil soubesse quem realmente é Álvaro Campos, mas eu não vou poder te falar. Só para ver que a estrela é ele. Mas somos amigos há muitos anos, a gente é amigo de vida e a gente abriu uma produtora juntos há quase dez anos, a gente teve essa vontade e aí a gente sempre teve vontade de fazer um filme juntos. Na verdade, quando a gente começou a trabalhar, a gente queria fazer televisão. A gente realmente começou a fazer um piloto de televisão. E aí a gente foi para a televisão e no meio desse processo a gente queria fazer um filme juntos. Então, eu acabei me destacando mais na direção e o Álvaro se destacando mais no roteiro. Mas juntos a gente sempre pensou muito parecido, tanto ele na minha direção quanto eu no roteiro. Quer dizer, essa simbiose funcionou. Obviamente, muita briga, muita confusão, mas como todo o processo, esse primeiro filme tinha um pouco que nascer assim, dessa parceria de direção e roteiro divididos. E aí a ideia de fazer o filme surgiu no encontro que a gente teve com o Léo. Surgiu da vontade de fazer uma história que tivesse humor, mas que fosse um pouco mais séria, que fosse mais dramática, que abordasse um tema um pouco mais profundo e que também desse dimensão ao percurso artístico que a gente quer fazer, que a gente quer estar um pouco no lado da autoralidade, mas a gente também quer ser comunicativo, estar com o público, estar com o grande público. Então o filme surgiu muito de uma amizade, quer dizer, se você botar lá atrás, surgiu dessa amizade, que depois se materializou com o trabalho. Infelizmente, o Álvaro é padrinho do meu filho, não tive que escapar dessa. Queria ter botado, na verdade, outras pessoas. Abraço, João. Quem está te falando abraço sou eu, tá? Não é seu pai. Mas fica registrado o filho que o papai fez o que pôde. E aí eu acho que o filme tem um pouco desse carinho, sabe? Acho que o filme traduz um pouco essa relação. que a gente teve e acho que é isso. E foi natural, foi orgânico a gente ter essa relação de irmão. Eu tenho um talento enorme para a comédia, para o improviso, para uma relação mais intuitiva das coisas. Eu gosto mais de conceituação e tal. Foi um filme que a gente demorou muito para conceituar, porque a gente queria um caminho diferente, que contribuísse para nossas carreiras para um outro ângulo e tal. E acho que foi muito natural, a gente brigou bem menos do que a gente imaginava. É verdade. Eu acho que até tem isso também. Você não... A gente fala briga, parece uma coisa ruim. Não, às vezes é assim. A troca calorada de ideias, a discussão. Você está errado, eu estou certo. É também uma maneira de você tentar criar, né? De você sair um pouco do teu lugar de conforto. O cara chega e bota o dedo na tua cara e fala assim, bicho, não é isso. Você fala, claro que é, você está louco. Então, acho que o filme também tem um pouco desse entrosamento. E o Léo também participa um pouco dessa salada, porque acabou que esse filme... A gente construiu uma relação de amizade. Quer dizer, o Léo é nosso amigo. O Léo não é nem mais um cara que fez um filme, não. É meu brother. Vou fazer um jantar na minha casa e ligo para ele. Então, acho que... Eu nunca fui convidado para ir na casa dele, por exemplo. Mas eu acho que... O Pedro já foi, você nunca foi. Eu sei, eu não fui porque eu sou um ausente, mas... Então, é o seguinte, o processo criativo do filme, escrever o roteiro, a participação dele, quer dizer, a gente se relacionar com a vida dele, através do curso que o Álvaro fez do Carol e o Léo, que a gente produziu, quer dizer, isso tudo foi combustível para o filme, sabe? Isso tudo também fez parte do filme. Eu ouvi ele, sabe? Tipo assim, cara, não vamos fazer um filme sobre acessibilidade. Não vamos fazer um filme panfletário. Não vamos fazer um filme sobre isso. Vamos fazer uma história de amor, romance. Eu tenho uma história com a Carol. Vamos se inspirar nisso. Vamos pegar o que o Álvaro tem do mundo do Joker. Vamos pegar o que o Pedro tem. Então, acho que o filme foi meio que esse encontro, sabe? Esses encontros, na verdade. E, Leonardo, deixa eu direcionar a você duas questões. A primeira é porque este é um filme que tem alguma inspiração na sua vida particular. Você hesitou ao aceitar esse papel como protagonista. E como você vê essa presença de atores anões no cinema? Porque até mesmo tivemos recentemente duas produções estrangeiras, né? Que foi o Coração de Leão e o Amor à Altura, que eles pegaram atores com truques digitais, né? O que você pensa sobre tudo isso? Tá. Primeiramente, a questão do filme ser inspirado na minha história. Foi um desafio muito grande. Foi a primeira vez que eles me convidaram para fazer esse projeto. Primeiro, causa um certo impacto, um certo medo, um certo angústia. Mas, depois, por causa do acolhimento deles, da forma como toda a equipe foi tratada, a Bíblia tratou, tratou as questões, foi possível eu entrar nessa aventura. E, assim, só foi possível entrar nessa aventura porque eu também achava importante contar para o mundo essa visão que a gente está falando, que é justamente o protagonista anão, que é tratada de uma forma comum, como todos nós somos. Outras questões principais são as questões que estão observando, que é alegria, tristeza, medo, raiva. Apaixonar. Apaixonar. Enfim, é tudo isso. Medo, se a pessoa vai gostar de você ou não. Então, todas essas questões. E a questão desses filmes que usam graficamente atores, comediantes, tal, de forma reduzida, eu vou ser sincero, a minha visão sobre isso, eu acho que falta um pouco de honestidade da parte da produção. Porque se você realmente quer abordar esse tema, você tem que abordar com pessoas que são verdadeiramente anãs. Porque não parece mais um pouco, a dificuldade de você andar, o seu jeito diferente de ser, faz diferença na hora que você conta uma história para além de. Mesmo que você não sublinhe essa história, não ressalte a dificuldade, essas coisas todas, mas é completamente diferente um filme feito por um anão do que é feito por uma pessoa que é reduzida. Tem muito mais verdade, muito mais honestidade. E eu vejo até, olhando o filme mesmo, me causa uma certa estranheza quando você vê uma pessoa normal, assim, reduzida, porque... Nenhum anão é assim... É... É... Como é que é... Proporcionalmente... Fazendo um filme sobre gordos, chamava o Conor Haymo. É... Proporcionalmente, né... Daquelas proporções, os anões têm suas imperfeições, entre aspas, que dão a graça. Uhum. Estou falando até mais a fundo, talvez eu tenha um pouco mais... Assim, há uma... A questão do Naif, há uma desproporcionalidade que quando você reduz, cria-se uma proporcionalidade real. É... E isso é uma coisa que é muito óbvia, assim, né... Não tem como você ter um tamanho do braço proporcional, como você vê ali, o cara é tudo perfeitinho, mas é pequeno. Você fala, cara... É... No final das contas, a história é sobre acolhimento do outro, né? Não. Se você quer acolher o outro, você tem que acolher na percepção real do outro, né? Das imperfeições... Das imperfeições... Senão, como é que está essa... Esse acolhimento, esse abraço, essa aproximação, né? Se o sujeito não tem, não partilha das... E aí... Só um pouquinho da questão do Altas... É... Por exemplo... É... Existem, por exemplo, no Rio, por exemplo, Poucos atores... Anões... Que fazem dramaturgia... É... É... Pelo menos reconhecidos, conhecidos... Que poderiam fazer o protagonismo. Até eu, por exemplo... Minha experiência maior é na parte cômica, não na parte dramática. Aham. E você acolher essa realidade... Que, digamos assim... Artisticamente, também, pode ser imperfeita... Como, por exemplo... Pode ter a questão fonética, por exemplo... Minha fala... Há uma diferença de... Eu não sou um locutor brilhante... Minha voz não é... Mas essa imperfeição... Faz parte da beleza... Desse filme do Alto Expectativa. Aham. Você tentar... Apagar isso... Ou... Ou... Modificar isso... Ou dublar isso... Seria desonesta... E eu acho que... O público ia sentir... Ou até algo estranho. É... E não ia comprar... Aliás... Essa é a história... Que é uma história real... Verdadeira... Simples... E uma história de amor. Então, eu acho que assim... A imperfeição tá aí... E ela é bonita. Eu acho que essa é a grande mensagem do alto. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Pô, que isso... Terminou com chão de ouro. Estou emocionado, hein? Eu quero ver esse filme. A gente tá passando. Tá, mãe.